Mamãe não está bem, ela está muito estranha. E não, por isso, Brity, você também está sempre super estranha e está saudável. Mas, mas, muito pouco. Gente, eu estou sem cabeça para isso, viu? Amanhã eu vou participar de um concurso de drag e tenho muita coisa para fazer, tá? Por mim, mamãe, Dona Graça, pode ser cheia de toque. Desde que ela não toque nas minhas coisas, né? Uau, também. Ô, gente, gente, alguém viu minhas roupas? Eu abri meu armário e está vazio. Eu tenho que trabalhar. Arraia! O quê? Ajuda aqui a mamãe, por favor, a pegar a cadeira que você é o homem da casa. Cadeira? Ai, vai sobrar para quem? Vocês estão aí fazendo as coisas de você. Você é forte, mano. O que é? É porque a mamãe não está podendo pisar no chão, não. Para que você vai usar isso, bro? Acabei de falar, filha. Porra! Arraia! Não, arraia! Vem cá! Vai, 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 vai! Vem cá! Arraia! Arraia! O que você quer, Dom Lázaro? Quer comer o quê, Dom Lázaro? É um camelô, camelô. Vem arraia! Mãe! Oi, oi. Por que a senhora está usando a cadeira de roda da vovó? Minha casa é minha. Se eu quiser, eu ando aqui de bicicleta ergométrica, completamente nua com o negócio. Deus me livre, me avisa antes para eu poder vazar do país. Olha aqui, ó. Ó, essa roupa. Minhas roupas? Querida, você está vendo roupas? Essas roupas? Não, minhas não são, porque essas roupas aqui estão todas em um tom de marrom, né? Quem gosta de marrom é o Roberto, o nosso vizinho. Eu te angi. Eu te angi. Repete. Eu te angi. Não ouvi. Eu te angi, porra. Por que, mãe? Por quê? Porque estava tudo coroarido no teu armário, parecia um quadro do Romero Brito. É, pirou. Agora é pirou de ver. Caramba, mãe, por que a senhora não fez isso? A senhora não foi fazer isso com as minhas roupas também, né, mãe? Não, com essas roupas não. Ai, graças a Deus. Eu fui só com as suas perucas. O quê? Não. Cadê minhas perucas? Está aqui, porra. Está tudo no sofá, vocês sabem disso. Está aqui, escondidinho, aqui? É, é isso? Eu vou bem ver, querida. Eu vou ver o que a senhora... Ah, não. Mãe, o que foi que a senhora fez? Meu Deus, mãe, você cortou todas no mesmo corrimê. Por que você fez isso, mãe? Queria fazer uma homenagem aos índios, que é muito pouco valorizado na nossa sociedade. Aí cortei assim. Gente, como é que eu vou fazer meu show agora? Ai, não dá. Gente, eu tenho uma imagem a zelar, mãe. Mas a zelar? Que tua imagem está mais borrada do que o político lá que foi pego na raça da raça da raça. Ah, tá, 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 tá. Não, ficou boa, né? Eu vou pegar minhas roupas, tá, mamãe? E eu vou lá atender um cliente e eu vou aproveitar e vou perguntar sobre o seu caso. Porque ele é psicólogo. Eu não preciso de psicólogo, porra. Eu não preciso de psicólogo, porra. Precisa sim. Precisa sim. Precisa sim. Eu não tô maluca, hein, porra. Bem, gente, eu vou lá no lixeiro pra ver se eu consigo aproveitar alguma coisa. Eu tô indo trabalhar. Cadê a mamãe? Tá lá dentro. O que que foi? O quê? Você tá ridícula, Sara. Ai, que engraçado. Você já se olhou no espelho? Tá parecendo a Índia Potira com a bunda seca. Ah, não. Agora o quê? Você tá fazendo a mão? O que que? A gente tem que inventar alguma coisa pra ajudar a mãe. Meu Deus do céu, ela tá demais, Sara. Tô muito preocupada, assim. Eu tô preocupada. Ah, me perder a minha reputação. Não, amor, quanto isso, não precisa ficar preocupada. Não, sério mesmo. Jura? Não, sério. A gente não perde o que a gente não tem. E lá vem. E lá vem. Pronto. Jack? Nicos, homem, melhor é impossível. Lá vem. O que que eu tô pedindo? Dez minutos depois. Tudo higienizadinha. É graça. Pelo visto, essa sequência de traições te deixou com sequelas gravíssimas, né? Isso aí é toque. É mesmo, né? Então, tu deve tá com toque, né, putinha? Porque tu tá cheia demais de ficar tomando na conta na vida dos outros, né? É. É.